A voz mesmo aí! Meu coração te analisei o quê? E fala na minha cara Que eu arrumo a mala e vou Quem cala consente Os sinais não mentem Confessa que não tem amor 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 Vamo lá! Eu falei forró, velho, velho Seguindo linha Vamo beber esse apaixonado E toda noitinha é assim Um copo de cerveja Vai vir a cabeça Tá judiando de mim Mas Os sinais do nosso fim A gente tá perto de casa A nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me entender O que seu coração tem a dizer Vem lá rumo a mala e vou Quem cala consente Os sinais não mentem Confessa que não tem amor 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 Porque você ainda tá do lado dele Vejo nos seus olhos que não tá afim Toda vez que deita no seu travesseiro Sei que na verdade tá pensando em mim Eu sei que suas amigas falam que eu não presto Que o nosso romance nunca vai dar certo Mas hoje eu vim aqui dizer na sua frente Que dessa vez vai ser diferente Diferente Quem sabe diz aí Ele não merece Quem combina com você sou eu Ele não merece você Quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar fui eu É por isso que não me esqueci Quem gosta de forró de vaquejada levanta a mão pra cima aí que eu quero É por isso que o Guilherme tá aqui nesse palco Toda vez que deita no seu travesseiro Quem combina com você sou eu Quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar fui eu É por isso que não me esqueci Eu compara o Guilherme tá aí 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 E a gente briga, mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque a gente gosta tanto, 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 tanto Eu quero ouvir você Depois e depois e depois O meu coração é teu Todinho teu Seu coraçãozinho é teu Todinho meu O que uniu, a gente não separa Eu sou o fogo, você me abraza Água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando eu falo baixo você grita A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta porque A gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Deseja eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é teu Todinho teu Seu coraçãozinho é teu Todinho meu O meu coração Seu coraçãozinho é teu Todinho meu O nome dele é Lucas Mix O melhor que tá tendo ele tá aí Vamos lá Vamos lá Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não quero Olha e mente pra geral Que a gente é só céssico Você fala mal mas depois você me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu Apaga meu O meu coração da sua lente Mas sua saudade sabe eleiricó De sumir O que sua boca e o coração chama de ver A raiva que você quer por perto A raiva que você quer por perto Quer ser de óleo Mas sua saudade sabe eleiricó Quer ser de óleo Mas sua sente amor O passe a tempo que nunca passou O passe a tempo que nunca passou A raiva que você quer por perto A raiva que você quer por perto Quer ser de óleo Mas sua saudade sabe eleiricó O passe a tempo que nunca passou O passe a tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que você quer por perto A raiva que você quer por perto Sente óleo Mas sua sente amor Deixa abaixo, deixa abaixo, deixa abaixo, deixa abaixo Eu sou o erro que dá certo A raiva que você quer por perto Quer ser de óleo Mas sua sente amor Eu sou o erro que dá certo A raiva que você quer por perto Quer ser de óleo Mas sua sente amor O passe a tempo que nunca passou Quer ser de óleo Mas sua sente amor Inscreva-se no canal Martins Cidês 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 Música 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 Enquanto cê tava bebendo Enquanto cê tava saindo Deixando um milhão de boca Tava tudo no rancho esse inteiro Enquanto eu tava no meu canto Enquanto eu tava disponível Seu batom Você passava no meu lado Música 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 Eu já vi o que tinha que ver E genuína da minha parte Me engana com você Minha mãe dizia E o povo sabia Eu com você não sei ver E genuína da minha parte Me engana com você Minha mãe dizia E o povo sabia Eu com o sangue sem ver O que eu fiz pra mim Vamos para Arthur Olha ali quem tá me dizendo Sou que eu tô querendo Não tem mais nada a escolher Eu já vi o que tinha que ver E genuína da minha parte Me engana com você Minha mãe dizia E o povo sabia E o povo sabia E genuína da minha parte Me engana com você E a mãe dizia E a mãe dizia E o povo sabia E o povo cego sem ver O que eu fiz E a mãe dizia Martins Cideas O estourado dos paredões Falou já de um CD Grava aí E você vai sentir falta de mim Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não estiver mais junto a mim Quando eu não estiver mais junto a mim Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chamar, chamar Eu não vou Chamar, chamar Eu não vou Quando me chamar, chamar Eu não vou E pra mim nosso amor acabou Quando me chamar, chamar Eu não vou Chamar, chamar Eu não vou Quando me chamar, chamar Eu não vou O foda é quando você me chama de amor Você vai sentir falta de mim Quando eu não estiver mais junto a mim Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você E você vai sentir falta de mim Quando eu não estiver mais junto a mim Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chamar, chamar Eu não vou Chamar, chamar Eu não vou Quando me chamar, chamar Eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chamar, chamar Eu não vou Chamar, chamar Eu não vou Quando me chamar, chamar Eu não vou O foda é quando você me chama de amor Eu não vou Eu digo que não vou mais Só correndo pra seus braços Mas A marca do Jair Guião Dock Enquanto Quarenta Com o ar condicionar Com o que? Com o que? Com esses pedros altos e elevador Com barulho de carro a poluição Eu não me adaptei com esse talímetro O saudade da gota do meu cavalo O cheiro do galho do meu avô E do pézinho de serra onde eu fui criado E do cantar do galho que sempre me acordou O saudade da gota do meu cavalo O cheiro do galho do meu avô O pézinho de serra onde eu fui criado O cantar do galho que sempre me acordou Eu vou voltar pra meu sertão Pra onde eu me criei Vou deixar essa cidade Pra que não me acostumei Vou voltar pra meu sertão Pra onde eu me criei E abre a porteira ao vovô Avisa que eu dei O nome dele é Guilherme, seu folê Ei, ei, ei Alô, Maurício É pra você que a coisa abençoe, viu? Capricho, Guilherme Olha, eu não me adaptei com o ar condicionado Olha, com esses pedros altos e elevador Com barulho de carro e a poluição Eu não me adaptei com esse talímetro Olha que saudade da gota Eu tô no meu cavalo O cheiro do galho do meu avô E do pezinho de serra onde eu fui criado O cantar do galho que sempre me acordou Olha que saudade da gota Eu tô no meu cavalo O cheiro do galho do meu avô E do pezinho de serra onde eu fui criado E do cantar do galho que sempre me acordou Vou voltar pro meu sertão Pra onde eu me criei Vou deixar essa cidadão Pra onde eu me criei Abra a porteira, vovô Avisa que eu voltei Eu vou voltar pro meu sertão Pra onde eu me criei Vou deixar essa cidadão Pra que nem eu me acostumei Vou voltar pro meu sertão Pra onde eu me criei Abra a porteira, vovô Avisa que eu voltei Ei, vou voltar pro meu sertão Meu vestígio de mão E acompanhar o pé do raquete do barro Eu vou voltar pro meu sertão Deixando de lado E agora Mais um sofoneiro Te amar tanto Foi o meu erro Foi o meu erro Foi o meu erro Tô cansado Tem mentira Com seu amor Na promessa de amor Na promessa de amor Você me falou Que me amava tanto Mas foi se afastando Você me ficou de amor Me deixou E agora desiludindo O que é que eu faço Te amar tanto Foi o meu erro Foi o meu Tô cansado E mentira Com seu amor Falsificado Você me falou Você me ficou de amor Me deixou De lado E agora desiludindo O que é E o que? Te amar tanto Foi o meu erro Foi o meu Fala Tô cansado Tem mentira Com seu amor Falou Vou girar o cavaco E aí Tô lá Fosso na Bahia Pensei que era um sonho Mas era real Para você se desculpando Claro coisa Sem se vindo Nada tão normal E aí Na promessa de amor Alô pedra Alô pavã Tô Que foi se afastando Foi você que brincou Já Tem que respeitar A Bahia E agora desiludindo O que é Que eu faço Te amar tanto Foi o meu erro Foi o meu Fracasso Tô cansado De mentira Com seu amor Falsificado Falsificado Alô pavã Você quer E agora desiludindo O que é? Te amar tanto Foi o meu erro Foi o meu Tô cansado Com seu amor Falsificado Falsificado Bota na pega Já existe um CD's Massa do CD's Diago Rico O que é? O que é? ito? Te amarão Não tem você passeando, Senhor, na minha vez Não pode também, eu me encontrei Na vontade, vou pegar na mão, vou passar de prazer Tô evitando tomar cerveja Porque cerveja é a lei Quem te ama, quem te mexa Então sem afetir, me sofrerou Faz o bem, não beba Eu falo que nem saudade, esse cara que não morre Mas a pessoa que eu vi depois que eu vi os gás Eu fiz o que não tô nem aí, olhando os seus históricos Mas a pessoa que eu vi depois que eu vi os gás Me foge, e o homem jurou que não ia chorar Não pego, não pego Você na pegada, minha banda, vai E só me amei, o meu eu é do inferno Não tem você passeando sem roupa Mas a pessoa que eu vi depois que eu vi os gás Eu falo que nem saudade, esse cara que não morre Eu falo que nem saudade, esse cara que eu vi os gás Eu fiz o que não tô nem aí, olhando os seus históricos Mas a pessoa que eu vi depois que eu vi os gás De fato, o homem jurou que não ia chorar E só me roubar Martins Cideas, o estourado dos paredões E que não dá para o serviço deles Já fizeram aqui a diferença Alô, Flavinha, me amei Eu esqueci de você Eu esqueci de você Eu já nem lembro mais Que o teu beijo tinha gosto de saudade Que do céu da fuleira tão doce Eu nem me lembro mais Já te ligo na mesa do ar Se você já gostou de escutar Que um dia eu iria esquecer Se o dia chegou, acabou de chegar Se eu guardo lembrança de nós Na memória do meu celular Se carrego comigo a foto que a gente tirou Na beira do mar Tudo isso é pra você lembrar Lembrar que eu te esqueci Eu esqueci você Vou ligar de ver na madrugada E te acordando pra dizer Eu esqueci você Eu já lembro mais E teu beijo tinha gosto de saudade Que do céu da fuleira tão doce Eu nem me lembro mais Já te ligo na mesa do bar Se você já gostou de escutar Que um dia eu iria esquecer Se o dia chegou, acabou de chegar Se eu guardo lembrança de nós Na memória do meu celular Se carrego comigo a foto que a gente tirou Na beira do mar Tudo isso é pra você lembrar Lembrar que eu te esqueci Se eu te ligo na mesa do bar Se você já gostou de escutar Que um dia eu iria esquecer Se o dia chegou, acabou de chegar Se eu guardo lembrança de nós Na memória do meu celular Se carrego comigo a foto que a gente tirou Na beira do mar Tudo isso é pra você lembrar Lembrar que eu te esqueci Tudo isso é pra você lembrar 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 que eu te esqueci Vou fazer mais sucesso Vou fazer mais sucesso, vou lembrar Na paixão Vou fazer mais sucesso, vou lembrar Lembrar que eu te esqueci Vou fazer mais sucesso, vou lembrar Vou fazer mais sucesso, vou lembrar Eu vou fazer mais sucesso, vou lembrar Eu vou fazer mais sucesso, vou lembrar Eu vou fazer mais sucesso, vou lembrar Esquecer esse interesse É caro demais perder Aquilo que não tem mais sucesso, é a maior verdade que tem no mundo Só resta no WhatsApp A nossa conversa antiga Pensa bem que o nosso namoro Acabou só Por uma pequena discussão, mulher Pensamentos vai vir E você na minha memória E pensa que eu não vou mais viver Alô Jonas Vila, Lobo, Girão, Carvalho, Vágua, Nestorão Eu vou ir lá, meu filho Eu não vou mais te procurar Esquecer seu endereço É caro demais perder Aquilo que não tem preço Não vou mais te procurar Esquecer seu endereço É caro nem mais perder Aquilo que não tem preço Aquilo que não tem preço E por amor já fiz E por amor já fiz e farei tudo que eu puder E pra te amar Até quando Deus quiser E também não esqueço as vezes que me perdoe Se você está Se você está comigo Eu estou contigo E sempre vou E sempre vou E dá tudo de mim Que vale a pena E a nossa história E a nossa história Nunca seja um dia Só saudade Fazer valer Que vale a pena E a nossa história E a nossa história Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena E a nossa história Que vale a pena E a nossa história Que vale a pena E a nossa história Até quando Deus quiser E a nossa história 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 E o que? E contigo todo dia E poder viver infeliz E fazer valer A pena o amor E te amar, te amar E pra mim seria E hoje em mim estar Contigo todo dia E poder te ver Infeliz pra sempre E fazer valer A pena o amor da gente Vamos lá! Música Pensam em Master Drive Eu falei forró de verdade pra esse povo Olha o meu, olha o Flávio E a minha prima Música Apenas com sua imaginação É só teu mulher É só teu moreninha O meu coração Eu quero ler Eu já não sei mais o que fazer Pra conquistar você E o que? Música 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 Paz me levou lá no paraíso E vem pra me amar, vou te beijar E se tudo isso vai durar, eu não sei Não sei Eu me entreguei quando encontrei você em mim E se tudo isso vai durar, eu não sei Não sei Se vai durar, eu não sei Não sei Se vai durar, eu não sei Vamos mais um passe na novagem Vamos lá, galera Tô com saudade, já me arrependi Tentei apagar e apaguei só pra mim Tava num grau até, tá ali na hora E o que? Ela tá gravando e gravando Já faz tempo, ó Chegou o ar Tô pra lá, Fonso Pinho, Bahia, diz aí, ó E nem Nem a minha pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, com sensação, hein E nem quando ouvi Perder E o ladrão levou o que era meu Que nervoso assim Por um alho que dizia, então Volta pra mim E eu lhe falo de amor E ela tá gravando e desgavando Já faz tempo, ó Alô Flávia, Alô Flávia Chegou o ar Não esqueci seu bom, mulher E nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia assim Flávia Marinho Maquiador, o ladrão E nem quando ouvi Perder E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um alho que dizia, então Volta pra mim E nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, com sensação, hein E nem quando ouvi Perder E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um alho que dizia, então Volta pra mim O nome da Jurinha Sedeira da Bruna de Floresta O Júlio da Vá Para o restaurante O Tutute hoje tá terrível O Júlio da Zulina tá aí também O Júlio da Zulina também O Júlio da Zulina tá aí também Para mais onda, o Paraná vai Vamo O Júlio da Zulina tá aí também O Júlio da Zulina tá aí também Vamo E mais, se hoje eu for cair, eu quero o chão neo-mar Se eu cair na sua cama gente foda eu savo fode do nilar E mais, se hoje eu for cair, eu quero o chão neo-mar Se eu cair na sua, como a gente foda, eu safo de Lunei lá Abre uma garrafa, tirando a minha camisa, sentado no capô da sabena Coloca na caixa de som, aqui maltrato grave o meu coração Porque hoje, sou na rua, sou no copo, na loucura Sou no salário, filho de uma puta, tirando o bar, fora até que me derruba E mais, se hoje eu for cair, que eu caio no chão de lá Se eu cair na sua, como a gente foda, eu safo de Lunei lá E mais, se hoje eu for cair, que eu caio no chão de lá Se eu cair na sua, como a gente foda, eu safo de Lunei lá E mais, se eu cair na sua, como a gente foda, eu safo de Lunei lá E mais, se hoje eu for cair, que eu caio no chão de lá Se eu cair na saco, mas a gente pode só fugir lá Eu não consigo entender Por que mudou assim Eu gostava de você Hoje já não é mais Aquela mesma A gatinha doce Eu sempre me fez Você mudou e eu não aceito Estou cansado de te Explicar Pior do meu jeito Ou não tem jeito não Pior do meu jeito Ou não tem jeito não Pior do meu jeito Ou não tem jeito não Pior do meu jeito não tem jeito não Pior do meu jeito não tem jeito não Eu vou tratar também Meu bem 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 Meu, 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 meu... Isso é incrível e do rio Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer acabou em tiar Olho no olho Olho no olho Baqueiro perto do rei do Veja nossos filhos, você vai abandonar Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Quem sabe canta! Amo eles e sou feliz Isso é equilibrilinha Alô, Isaac, do repente, fez um Alô, Vinícius, alô, Vinícius Alô, Vinícius Alô, Vinícius Alô, Vinícius Alô, meu Paulo Alfonso, Alô, minha Bahia Só quem tá feliz joga a mão em cima Joga a mão em cima, em cima Pra um lado e com o outro, assim, ó Pra um lado, pro outro, pra um lado E quem sabe vai cantar comigo Eu não aceito o que? Tá lindo demais Eu falei só mal, viu? Você pensa que é fácil Olho no olho, olha no olho, vai, venha E olho no olho Respeita o meu marinho, ué Veja nossos filhos Você vai abandonar Bota na vela Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Com você perto de mim E me ilumina Bola a força, minha Bahia E você é rica e me ilumina Alô, Charlie Dock E a barca do Jagui Você é vaqueiro, chamego falando de amor Só prepara e vem Vejo nos seus olhos uma luz azul Quando você olha pra mim Sei que não é fácil, mas eu tenho que aceitar Vem, vem, meu grande amor Alice, oh Alice Você é tudo o que eu sempre sonhei Alice Vem, meu grande amor Quero ficar com você Vejo nos seus olhos uma luz azul Quando você olha pra mim Sei que não é fácil, mas eu tenho que aceitar Vem, vem, meu grande amor Alice Oh Alice Você é tudo o que eu sempre sonhei Alice Vem, meu grande amor Quero ficar com você Valeu, meu DJ Odinho Por essa composição maravilhosa É sucesso Tá estourado Alice Vem, meu grande amor Quero ficar com você Alice Você é tudo o que eu sempre sonhei Alice Vem, meu grande amor Eu quero ficar com você Alice